Quando a pessoa acha, por exemplo, que porque ela é religiosa que vai ser salva, ela está perdida, ela está enganada, ela está com essa ilusão e obviamente ela não vai ter o direito à salvação porque ela pensa que a fé está ligada, associada à religião, que não tem nada a ver, isso é um engano do diabo. O diabo inventou a religião, o diabo é quem inventou a religião. Quando a pessoa crê numa religião, ela está crendo naquilo que o diabo inventou. Deus não criou religião, Deus nunca inventou religião. A religião foi criada pelo diabo através dos seus servos, os homens. Deus criou a fé, a fé, é a fé que aproxima você de Deus. É a fé consciente, a fé inteligente, a fé racional, é que aproxima a gente de Deus. Então, se há falta de fé na pessoa do Senhor Jesus, que é o nosso intermediário, é o nosso mediador, aquele que nos dá acesso ao Pai, quando a nossa fé está depositada em Jesus ou nas palavras de Jesus, porque quando você deposita a sua fé na palavra do Senhor Jesus, você está depositando a sua fé no Senhor Jesus. Da mesma forma, quando a pessoa deposita a sua fé na palavra do diabo, ela está depositando a sua fé no diabo. Quando uma pessoa deposita a fé no guia, no santo, na entidade, na religião, deposita a sua fé no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, nos seus filhos, qualquer que seja a pessoa ou coisa que a pessoa deposita a sua fé e confia, então, ela está irremediavelmente perdida, se não mudar de posição. Porém, se ela trocar tudo isso pela fé exclusivamente no Senhor Jesus, ou na sua palavra, que é a mesma coisa, então, ela será salva. Então, ela será salva. Legenda por Sônia Ruberti